MÚSICA 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 Joga ele! Joga, joga ele! Joga ele! Joga ele! Joga ele! Joga ele! Puxa ele na terra! Puxa ele na terra! Puxa ele na terra! Puxa ele na terra! Empurra! Aqui, curinha! Continua, ponte as duas! Boa! 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 Muito bom viu! Muito bom! Filha! Brasil e Nipo não fica! Mariano! Muito bom! Batei! São vocês! Ficou! Quamente! Agestão! 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 A Agestão! Agestão! A gestão! Uma gestão! A gestão! Boa! 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 Obrigado.